Ihuuu, dede dede dede, nem que vorte o cheque, é pau, mais um vídeo no canal, galera deu ruim, tava dando rolê de bike aqui na escola velho, ó meu pneu galera, já era mano, furaram o pneu da minha bike, ô galera, certeza que o pessoal botou prego aqui na escola mano, pra furar o pneu da bike Olha essa escola aí mano, que insano demais, mano, tá quase tudo pronto cara, velho, vou vazar daqui mano, ô já achei um prego aqui ó, tá ligado, tão vendo? Mano, cheio de prego aqui na escola abandonada e furou meu pneu, puta que pariu, agora caiu a casa né turco, ô tamo longe pra caramba galera da borracharia Quero ver como é que eu vou pra borracharia agora Foda né galera, olha aí Mano, já era, já era meu pneu Não dá nada, vamos levar e arrumar né, no quarto de cheque Mano, sabia que não era pra mim ter andado aqui na escola Vou ter que dar uma cuidada, eu acho que tem alguém que cuida por aqui, mano, deixa aqui ver se ele tá ligado aqui Mano, vários lugares velho, tu é louco Mano, garanto que botaram o prego só pra furar o pneu da galera, mano Eu fui, eu caí nessa né Meu Deus do céu, eu não acredito cara Como que eu fui tanto cara Vim aqui na escola, vamos dar uma banda aqui Furaram meu pneu, botaram o prego Olha aí, tem marca de mais bike galera, ó Não é só da minha bike, tá ligado? Olha aí ó, tá esfriado galera Não é só eu velho, que ando aqui Ô mano, foi... Acho que isso aí foi botar de propósito galera Tô a fim de vim aí e investigar mano Furaram o pneu da minha bike aqui na escola Alguma coisa aconteceu galera Onde é que tem mais prego velho Olha aí galera, marca de pneu ali no chão Ali charada, mas tem mais marca de pneu aí Ô mano, isso aqui não foi tudo meu, tá ligado? Não é tudo coisa de hoje galera Olha aí ó Lógico o pessoal anda de skate aqui, tá ligado? Por isso que tá assim, tem uma rampa aqui ó Acho que foi só esse prego aqui mesmo Aqui galera, ó Aqui o prego E aqui o rastro da minha bike, olha aí ó Mano, cercou esse prego aí Tira esse aqui Bah velho Agora fodeu mano, vou ter que ir empurrando a bike Vou ter que ir empurrando a bike, não tem o que fazer mano Mas eu vou ter que dar mais uma olhada galera Se não tem mais prego por aqui Deve ter mais prego por aí solto Olha aí galera Hummm Tá aqui mano ó O pessoal larga prego na escola velho ó O pessoal tá botando prego na escola mano Só pra furar o pneu da turma galera Olha aí ó É tudo prego torto mano É só jogar no chão Que fura o pneu das bicicletas Desgraçado Ó cheio de areia aí ó Acho que tá em obra mano Que foda né mano Vou ter que vazar Mano, vamos ter que vir com a vassoura aqui E dar uma limpada nesse prego mano Porque se não fodeu né Não vai dar mais adiantar de bike aí Tá louco cara Nossa cheio de merda mano Cagaram ali ó Bah galera Cagaram ali no canto mano Meu Deus do céu Hã Nossa Nossa Olha o meu pneu galera Já era o pneu Tem o prego mesmo Tem que levar a bike a pé né Empurrando Tem lá na borracharia Bah galera, é longe pra caramba Não tem o que fazer também, né, turma Ô, turma, podia ter dado uma conferida, né, velho Mas tu viu, galera, uma olhadinha eu já achei onde é que tá os pregos, velho É tudo prego enferrujado, mano Pessoa bota de propósito Pra frear o pneu da turma Ô, mas eu gostei do lugar, cara O lugar aqui é massa, velho Pra de nós vir aí fazer mais vídeo Eu acho que é melhor que as pontes ia ficar aqui na escola Puta que pariu Tu é louco É longe pra mim, tá É longe pra caramba Ô, turma, tu filma direito, seu bostinho Não quer filmar Desculpa, galera, que eu sou meio tanto É, pneu furou, né Torto Ô, torto, seu pneu furou Galera, quem quiser tá me ajudando aí No Pix, galera O pessoal tá me deixando o Pix aí Ô, brigadão aí, tamo junto Quiser me ajudar lá no Pix, cara É, tá aí na descrição Na descrição do vídeo eu deixo o Pix O meu Instagram também, né Meu Instagram é TortoYTB Nossa, guria louca na cabeça TortoYTB TortoYoutube E o Pix do torto ArrobaGmail.com Ah, mas ô, tem que se inscrever no canal, galera Quando a gente atingir 10 mil inscritos Eu vou pintar o cabelo Mano Ô, achei uma escola abandonada, cara Que escola insana, velho Tu é louco Top demais Não, nem que varde check Vou vir aí mais vezes na escola Tem que vir, né Quero vir aí fazer Fazer uma ronda direito ali Porque se eu vir de novo Eu vou furar o pneu de novo, cara Certeza que o pneu vai furar de novo Mano, tinha acabado de pegar a bike, cara Fui lá na mãe pegar a bike Agora acontece essa É foda, né Mas agora Aconteceu, aconteceu, né TortoYoutube Vamos seguir em frente Vou até lá arrumar esse pneu aqui Ah, meu Deus do céu Quero ver dinheiro pra pagar esse conserto Eu deixo lá arrumando Amanhã eu pego Não é fácil, né Ah, e eu acho que é um 10 pila pra consertar, né Acho que é um 10 real, acho Meu Deus do céu Não é fácil Pô, mas a escola é demais A escola é insana demais A idade de eu morar ali Autor, tu vê se filma direito, né, mano Limpa essa tua boca aí Arruma esse teu cabelo aí Mas galera, tô morto, andei pra caramba lá na escola Pena foi no final aí e furou meu pneu, cara Bah, eu acho que eu senti a hora que furou o pneu É foda Espera passar o caminhão aí, ó Tem que comprar um desse aí pra mim, ó Ó o caminhãozinho aí, galera Olha só Top, né Ó o caminhão, hein Uhul Tá com a barba com o caminhão aí, tio Mas então tá, galera, é isso aí Vou lá arrumar esse pneu que não tenho o que fazer Quem gostou do vídeo aí já sabe, né Deixa o like, se inscreve no canal E não, valeu Tchau